Dom Mauro, aparecido dos santos, o povo sofre por ti. Dom Mauro, bom pastor, suas ovelhas cantam. Se o nosso Salvador não tivesse ressuscitado, então a morte seria o fim para nós. No entanto, com a ressurreição de Cristo, nós temos esta resposta, ele venceu a morte. E nos convida para também vencermos a morte e irmos ao seu encontro. Quantos corações nós temos, Julinho? Um, dois, você tem um, eu tenho outro. Tive isso como meta. Eu também, quando for padre, vou convidar muitos jovens para serem padres. E tive essa oportunidade, e graças a Deus, muitos padres são padres hoje, porque eu fui usado por Deus para chamá-lo. Porque a esperança não decepciona. Eu também, quando eu fui usado por Deus, eu fui usado por Deus.